Eu guardava neste mundo E então a porta aberta E o rumo estava aberto Então eu parei pra ver Era um homem de branco E o seu rosto igual um santo Era mesmo o Senhor E o gesto que fazia E a mim ele dizia E a mim, ó pecador A porta da salvação Hoje ainda aberta está E a porta que Deus abre Homem não pode fechar A porta da salvação Hoje ainda aberta está E a porta que Deus abre Homem não pode fechar Porta aberta continua E uma voz bem perto soa Convidando os corações Deus não cessa de avisar Que esta porta vai fechar E muito sem salvação Hoje é a oportunidade Amanhã pode ser tarde Aonde tu vai ficar Quem avisa é o Senhor Quem avisa é o Senhor Deus não ama o pecado Mas Deus ama o pecador A porta da salvação Hoje ainda aberta está A porta da salvação Hoje ainda aberta está E a porta que Deus abre Homem não pode fechar E a porta que Deus abre Homem não pode fechar E a porta da salvação Hoje ainda aberta comum